Nosso jeito português Vamos lá todos dançar Como se fosse a primeira vez Isto aqui é cantar Mas a festa é de vocês Ora vira, vira, vira Cuidado não custa nada Ora vira, vira, vira Tempestada animada Ora vira, vira, vira Que a doutor seja tua Ora vira, vira, vira É agarrado a cintura Ora vira, vira, vira Vira lá para o meu teu par Ora vira, vira, vira Quero ver-te-vos a dançar Ora vira, vira, vira E depois tarda a virar Ora vira, vira, vira Que a festa vai começar Vamos lá nos animar Vamos lá nos divertir Vamos lá todos dançar E levar a vida é subir E se hoje não há medida Isto hoje tudo se afronta Porque a vida são dois dias E o de hoje já vai da luta Ora vira, vira, vira Cuidado não custa nada Ora vira, vira, vira Que a festa vai animada Ora vira, vira, vira Que a noite hoje é tua Ora vira, vira, vira É agarrado a cintura Ora vira, vira, vira Vira lá para o meu teu par Ora vira, vira, vira Quero ver-te-vos a dançar Ora vira, vira, vira E depois tarda a virar Ora vira, vira, vira Que a festa vai começar Ora vira, vira, vira Ora vira, vira, vira Que a festa vai animada Ora vira, vira, vira Que a noite hoje é tua Ora vira, vira, vira É agarrado a cintura Ora vira, vira, vira Vira lá para o meu teu par Ora vira, vira, vira Quero ver-vos a dançar Ora vira, vira, vira E depois tarda a virar Ora vira, vira, vira Que a festa vai começar Ora vira, vira, vira Cuidado não custa nada Ora vira, vira, vira Que a festa vai animada Ora vira, vira, vira Que a noite hoje é tua Ora vira, vira, vira É agarrado a cintura Ora vira, vira, vira Vira lá para o meu teu par Ora vira, vira, vira Quero ver-vos a dançar Ora vira, vira, vira E depois tarda a virar Ora vira, vira, vira E depois tarda a virar E depois tarda a virar A minha ilha terceira Vem que seja de visita É sempre hospitaleira E cada vez mais bonita É um canteiro de flores De heroísmo e vitória Das novinhas dos Açores Na terceira viva a história Como a terceira Ver a minha gente Como a terceira Estou contente Sou imigrante E vou-te aceitar Me ver sudista Quero-te abraçar Eu sou o teu filho que mora É o homem do destino Que Que na despedida Chora Mas regressa sempre é feliz Vou ver os vindos preto Desde o mar até a serra Ver as minhas e cerrados Eu gosto da minha terra Vou-me à terceira Ver a minha gente Vou-me à terceira Estou contente Sou imigrante Sou imigrante E vou-te aceitar Vou-me à terceira Ver a minha gente Ver a minha gente Com a terceira Estou contente Sou imigrante E vou-te aceitar Me ver sudista Quero-te abraçar Vou-me à terceira Vou-me à terceira Ver a minha gente Vou-me à terceira Estou contente Sou imigrante E vou-te aceitar Me ver sudista Quero-te abraçar Música Música Vou-me à terceira Ver a minha gente Vou-me à terceira Estou contente Sou imigrante E vou-te aceitar Me ver sudista Quero-te abraçar Vou-me à terceira Ver a minha gente Vou-me à terceira Estou contente Sou imigrante E vou-te aceitar Música Sorri à vida Sorri à vida Sorri, sorri Há muita força Dentro de ti Não vais agora Desanimar Sorri à vida Contigo ao altar Sorri à vida Sorri, sorri Há muita força Dentro de ti Não vais agora Desanimar Sorri à vida Contigo ao altar Foi o supor Foi o supor do meu país Alô velhinho abandonado Não morre Não morres para o vento Não morres para o lado É de verdade Que o amor existe Mas amanhã Não vais ficar Tão triste Sorri à vida Sorri, sorri Há muita força Dentro de ti Não vais agora Desanimar Sorri à vida Contigo ao altar Sorri à vida Sorri à vida Sorri, sorri Sorri Há muita força Dentro de ti Não vais agora Desanimar Sorri à vida Contigo ao altar É mulher portuguesa De altas é diferente Tem juízo e tem beleza Um corpo muito quente Ela sabe se arranjar Quando há hora de sair Pois além de trabalhar Também sabe se divertir Gosto da mulher portuguesa Ela tem prazer profundo Pra vinha por natureza A mulher mais bela do mundo A mulher mais bela do mundo A minha especial É tudo o que um homem quer A mulher de Portugal É exemplo de mulher A mulher portuguesa De altas é diferente Tem juízo e tem beleza Um corpo muito quente Ela sabe se arranjar Quando há hora de sair Pois além de trabalhar Também sabe se divertir Mulher portuguesa doce Amiga e carinhosa E a natureza quis que fosse Uma mulher maravilhosa Uma senhora ou uma dama Que deita comida na mesa E por isso é que se chama Grande mulher portuguesa A mulher portuguesa De altas é diferente Tem juízo e tem beleza Um corpo muito quente Ela sabe se arranjar Quando há hora de sair Pois além de trabalhar Também sabe se divertir É uma mulher de respeito Com muito carinho e afetos Que educa como sujeito Seus filhos, filhas e netos Com tempero e medida Não encontrás de certeza Outra mulher nesta vida Igual a mulher portuguesa A mulher portuguesa De altas é diferente Tem juízo e tem beleza Um corpo muito quente Ela sabe se arranjar Quando há hora de sair Pois além de trabalhar Também sabe se divertir A mulher portuguesa De altas é diferente Tem juízo e tem beleza Um corpo muito quente Ela sabe se arranjar Quando há hora de sair Pois além de trabalhar Também sabe se divertir E aí E aí Oh ilha terceira, para mim és a primeira E eu gosto de ti De ti não me esqueço e a Deus agradeço Porque em ti nasci Oh ilha de luz, terra de Jesus Deis momentos certos Hortensas e ramos e cabos esperamos De braços abertos Tuas tradições, tuas recordações, linda terra animada As tuas florias, tuas cantorias e tuas touradas Oh ilha lilás, de amor e paz, ternura e desejo E quem te visita, diz que és bonita E te deixa um beijo Música Oh ilha terceira, para mim és a primeira E eu gosto de ti De ti não me esqueço e a Deus agradeço Porque em ti nasci Oh ilha de luz, terra de Jesus Tens momentos certos Hortensas e ramos e cabos esperamos De braços abertos Música Música Duas tradições, tuas recordações Linda terra animada Linda terra animada As tuas florias, tuas cantorias e tuas touradas Oh ilha lilás, de amor e paz, ternura e desejo Música E quem te visita, diz que és bonita E te deixa um beijo Música Também sabe se divertir Gosto da mulher portuguesa Ela tem prazer profundo Pra mim é por natureza A mulher mais bela do mundo A minha especial É tudo o que um homem quer A mulher de Portugal É exemplo de mulher A mulher portuguesa A mulher portuguesa De altas é diferente Tem juízo e tem beleza Um corpo muito quente Ela sabe se arranjar Quando há hora de sair Pois além de trabalhar Também sabe se divertir Mulher portuguesa doce Amiga e carinhosa E a natureza quis que fosse Uma mulher maravilhosa Uma senhora, uma dama Que deita comida na mesa E por isso é que se chama Grande mulher portuguesa